Hoje pessoal estamos aqui dentro do StumbleGuys pra um vídeo bem diferente Eu vou mostrar aqui pra vocês a skin secreta do Super Mario Bros Isso mesmo, do novo filme que saiu Mas pra eu mostrar isso aqui pra vocês pessoal, eu vou ter que vencer um desafio Que é chegar pelo menos na parte final da terceira rodada de uma partida aqui do StumbleGuys Só que eu não vou poder usar nenhum emote Eita, vai ser complicado Mas se a gente vencer aqui e ganhar uma coroa, vai ser bem bom, porque eu só tenho 9 Então já sabe, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho se você quer ver essa skin nova e secreta do Super Mario Bros Mas pra isso pessoal, eu vou estar usando aqui basicamente a minha skin preferida Que é essa skin aqui do leão, não é aquela skin especial que eu tenho Mas eu gostaria de ter outras, não é? Então vamos ver qual vai ser o mapa aqui do StumbleGuys, onde a gente vai cair Ai caramba, lembrando, eu não posso usar nenhum emote, nem rasteira, nem nada Ai, vamos ver, ok, vamos ver onde vai cair, caiu, ai caramba, caiu no Floor Flip Ok, não é tão difícil não pessoal, dá pra gente conseguir passar assim com toda certeza Então a gente não pode usar nada de coisas Ai meu Deus do céu, logo de cara já começou a me ferrar aqui Eita, 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 calma, 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 pula Isso, isso, isso pessoal, a gente só tem que classificar A gente classificando tá tudo perfeito pessoal Porque eu não sou assim, nossa, muito bom jogador assim de StumbleGuys não Mas pelo menos assim eu jogo um pouquinho bem Ah pessoal, onde se viu já virar isso aqui logo naquela hora hein Aqui beleza, pula, pula aqui também Isso, passei, beleza pessoal Por sorte, eu ainda tô no bolo aqui com várias pessoas E a gente vai conseguir mesmo passar Então ó, vamos chegar e vamos passar de fase Opa, beleza, era isso aí mesmo que eu queria Então, vai, pula, ai meu Deus do céu, ferrou Eu não consigo pular por aqui Ai, de novo, de novo, de novo, vai, força, rápido Isso, beleza, consegui Vamos chegar aqui logo e passamos Certo, estamos classificados aqui pra próxima parte E vamos ver como é que o pessoal vai se sair por aqui, não é? Olha, eles estão saindo até que super bem Olha, eu gostei dessa skin de Valkyria Que ele tem ou ela, eu não sei Mas o bom é que a gente chegou em outra fase Várias pessoas com skins especiais também caíram, não é? Ah, pelo menos eu não fui uma dessas pessoas Até porque eu não tô jogando com aquela skin Ai, vamos ver qual vai ser a próxima Olha, a gente tem que passar dessa fase e chegar na próxima pra vencer o desafio Olha, é bomba da armente, isso aí, bomber damage Beleza, vamos ver Será que eu vou conseguir vencer? Eu não sei, pessoal, eu não sei mesmo Mas olha, essa parte daqui é só a gente ficar tranquilo E ficar observando aqui as coisas com as bombas Olha, ou já foi logo embora Eles já estão indo embora daqui a pouquinho também Beleza, eita lasqueira Quase que eu vou pra longe, pessoal E eu não posso nem usar rasteira Ou então o soquinho que eu tenho, pessoal Mas eu acho que o soquinho não tá nem equipado aqui comigo ainda Mas o bom é que já são três pessoas super eliminadas por aqui Eita, 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 eita Caraca, pessoal, muitas bombas Quatro pessoas, agora vai ser outro leão ali vai ser eliminado Não foi eliminado também Opa, falta só um pouquinho aqui Pessoal, por favor, pessoal, não me derruba Pronto, classificamos Passamos de fase E eu acho que não tem ninguém com skins especiais aqui no momento Verdade Só tem pessoas com skins normais Igual a que eu tô usando Certo Então, ó Basicamente, pessoal Eu acho que a gente vai chegar aqui Perto da última fase Que é o Honey Drop, não é? O Drop de Mel Vamos ver aqui É, isso mesmo É a final Se eu conseguir vencer sem usar nenhum emote, pessoal Eu vou ficar super feliz de verdade, não é? Então vamos ver aqui Se a gente vai conseguir chegar bem longe Eu espero que eu consiga mesmo Porque se eu não conseguir Eu vou ficar super chateado, pessoal Muito chateado mesmo Então, ó Tem eu aqui Tem o Panda ali também Eu e o Panda vai cair agora, né? Ai, não, não, não Quase que eu vou pra muito longe, pessoal Vamos conseguir chegar até Uma colocação aqui bem boa Então vamos esperar um pouquinho Aqui, sete, né? Tem duas pessoas que já caíram Eu espero que o pessoal já caia de uma vez Então vamos ver Isso caiu Aê, beleza Eu também tive que cair Estamos bem, né? Aparentemente estamos bem Estamos tudo tranquilos Quase que eu elimino ali O Pinguim É um Pinguim ali ou é o Cristiano Ronaldo? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo Então Vamos indo aqui desse jeito Vamos que vamos Ai, meu Deus do céu Não 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 Não, 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 não Ai, pessoal Mas ok Eu fiquei até pelo menos no top, né? Quase que eu consegui vencer Certo Agora a gente classificou Ficamos na ronda 3 Chegamos aqui perto da final Quase vencemos Não conseguimos vencer Porque a gente caiu num lugar Onde não tinha mais nada A gente se ferrou bastante nessa parte Não é? Então Isso aqui foi bom Que a gente conseguiu concluir O nosso objetivo Agora, pessoal Eu vou sair daqui dessa tela E vamos selecionar logo A skin do Super Mario Bros E olha só, pessoal Que coisa mais incrível Que ficou essa skin aqui Do Super Mario Bros A gente vai jogar aqui com ela Dentro do Istanbul Guys E eu espero que eu consiga vencer Será que eu vou conseguir vencer, pessoal? Eu não sei muito bem Mas eu espero realmente que eu consiga Então Vamos nessa Então vamos lá, pessoal Vamos começar aqui A procurar Basicamente O próximo mapa Onde a gente vai jogar por aqui Eu espero que a gente caia Em um mapa fácil Não é? Mas agora eu já posso usar emote? Ai, não sei Eu não vou usar emote, não Eita Paint Splash Esse mapa é complicado Pra jogar sem emote Mas eu espero que a gente consiga, sim Passar tranquilamente Então vamos nessa aqui Eita, eita Calma Não, 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 não Ai, pessoal Já começou a dar erro aqui, hein Já começou a dar erro nas coisas E eu não gosto muito desses erros que estão dando Vocês podem perceber, pessoal Que essa skin Ela é meia esquisita Meia bugada realmente, né? Ela é bem maior Que a grande maioria das skins aqui do Istanbul Guys Mas, ó, ela funciona direitinho É uma skin ultra mega secreta Então estamos passando E eu espero conseguir passar Ai, eu esqueci da burla, pessoal Que dava pra vir por esse caminho Mas pelo menos Vamos conseguir passar E chegar do outro lado Ó, já vou até pular aqui Ah, eita Boa Achei que ia dar errado Ainda bem que deu certo Tentaram agarrar ali com o emote Mas eu consegui passar E cheguei ao outro lado Então agora é só a gente ficar observando aqui o pessoal A basicamente jogar aqui E vencer todas as coisas Como vocês podem ver, pessoal A gente tá conseguindo se sair super bem Com a skin do Mario Então vamos ver aqui o que vai acontecer Ai, meu Deus do céu Olha ali O Mario ali embaixo Haha Muito maneiro Então Vamos ver aqui o que vai vir Ai, caramba, pessoal As coisas não vão ser muito boas Quando a gente ficar jogando daquele outro jeito Eu espero que a gente consiga passar, não é? Então estamos indo Estamos indo Vamos ver se a gente vai conseguir Chegar na próxima fase Será que o próximo mapa é Hot Wheels? Não É Cannon Climb Cannon Climb é legal, pessoal É mais Você tem que mais ter noção das coisas E tentar fazer a burla ali por cima E passa super de boa Mas eu não vou fazer burla nenhuma não Com esse personagem Eu vou vencer aqui Sem usar burla E nenhuma outra coisa Então, ó E vamos passando por aqui A gente só tem que tomar cuidado aqui Com essas coisas Que vão bater na gente, ó Eu ia passar na burla Mas, como eu disse É um desafio sem burlas Pra gente tentar Pelo menos vencer Ou então chegar no top, né? Pelo menos Então Estamos passando Opa, calma, calma, calma Isso, isso, isso Vou passar aqui por esse outro caminho E olha Será que eu vou conseguir chegar, pessoal? A tempo? Consegui por muito pouquíssimo, pessoal A gente conseguiu chegar aqui Por muito pouco mesmo Então Vamos logo aqui Pra próxima parte Pra ver se a gente vai conseguir vencer Eu espero que a gente consiga Eu espero de verdade mesmo Que a gente consiga passar por aqui Pra gente vencer Então Vamos ver aqui Olha, pessoal Chegamos do Laser Tracer Eita Se eu conseguir vencer Com a skin do Mario Eu vou ficar muito feliz Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será que a gente vai conseguir passar? Então Eu não sei muito bem, pessoal Vamos ver Espero que o pessoal aqui caia Ah, não Tem um pessoal usando rasteira Pessoal A gente vai se ferrar muito nessa parte A gente vai se ferrar bastante Mas Vai ficar tudo tranquilo, né? Se a gente não conseguir vencer Eu vou falar que foi culpa da skin Que é bugada Porque ela é muito maior A gente vai se ferrar aqui bastante Não é? Então, beleza Dois já foram pegos aqui Passei Pulei também Vamos logo, pessoal Começa a morrer Que eu quero vencer o jogo Eu quero ganhar a coroa Com a skin do Mario Então Estamos indo Estamos conseguindo fazer super bem Vai ficar complicado, pessoal Quando chegar aqui nas partes Extremamente rápidas Ó Tipo aqui Ah, não, não, não Ah, pessoal Fui eliminado Mas pelo menos Foi bem divertido jogar o jogo Não foi? Então, pessoal Se você gostou aqui do vídeo Já sabe Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever De ativar o sininho E o pessoal Um abração Do seu amigão Leon, o leão Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí